olá pessoal aqui é do site digitei.com e hoje nós vamos falar sobre compras em riveira no uruguai então se você gosta de umas comprinhas e está afim de ir no país vizinho para fazer umas comprinhas vem comigo que eu vou te mostrar algumas lojas onde você consegue fazer ótimas compras com excelentes preços ok então se você está pensando em viajar por uruguai nada melhor que ter uma lista de lojas onde você consegue comparar os preços lojas online né lojas com o site na internet e do site digitei.com nós fizemos um artigo onde você consegue ter aí discriminado loja por loja onde você consegue fazer as compras aí os produtos que você quer comprar em riveira no uruguai então o site é o digitei.com aqui está o link bom este link aqui está aqui embaixo na descrição desse vídeo está este link aqui que vocês estão vendo aqui ó compras em riveira uruguai lista de lojas free shopping você vai aqui embaixo desse vídeo e o link já está aqui embaixo tá então você entra no link aí que vai acontecer várias lojas aí começando aqui pela motociclo tá uma loja e muito conhecida em riveira tá tem loja online tá tem aqui o outro site motociclo.com.u.y tá uma das lojas mais tradicionais de riveira tá bicicletas máquinas de fazer pão acondicionado dvd celular enfim é um site muito completo é uma loja muito completa outra aí que você vai encontrar é a barão free shop.com.br também aí em riveira na rua paissandu uruguai tá na rua paissandu 1071 outra loja muito conhecida é o um ponte aí dos pessoal que vai para para riveira o cineris né cineris.com você vai lá no nosso post lá tem o link lá tá só clica aí nessa loja tem realmente de tudo todos os perfumes né produtos eletrônicos muito 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 boa essa loja outra loja muito conhecida a neutral.free né tá aqui o link também então loja por loja aí é na neutral ainda você encontra aí produtos da apple para quem gosta aí de iphone e ipad outra loja também que nós discriminamos aqui é a class.free tá muitos perfumes importados uma loja muito bonita tá outra a colonial.free que tem tanto em riveira quanto em luxuí tá uma loja muito boa também e assim vai esporte centro free shop zebra the place yuri free shop compo riveira shop e assim vai gente mantra.free é uma lista imensa de lojas aí que você consegue procurar aí os produtos que você quer comprar em riveira no uruguai é uma dica aí muito bacana eu sei que o dólar não tá lá essas coisas não sei quando é que você tá vendo esse vídeo mas o dólar hoje está 3,15 não é uma boa cotação para fazer compras mas pelo visto logo logo aí o dólar está baixando e nós já vamos aí ter nós brasileiros já vamos ter aí muitas vantagens para fazer compras em riveira no uruguai ok pessoal então visite nosso post aqui em cima tem um link para ir para o post ou aqui na descrição do vídeo tá qualquer um dos lugares aí você consegue acessar o post aí com os links aí para acessar as lojas tá se gostou aí deixe o seu gostei se inscreva no nosso canal e assine as notificações do sininho para receber todas as novidades ok pessoal então é isso até mais